Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, mais uma sexta-feira chegando e, é claro, você encerrando aí mais um ciclo, mais uma semana e, é claro, a gente agradece muito pela audiência, pela companhia de todos os dias, você que está aí, seja na sua casa, seja na palma da sua mão, onde você estiver nos acompanhando, muito obrigado pela audiência qualificada aqui da TV Franca, pelo canal 23 e também, simultaneamente, em todas as nossas redes sociais. Vamos falar de assuntos importantes, Franca vai fazer um verdadeiro pente fino para tentar identificar os locais onde há maior risco de casos de dengue. Aliás, tem vários estados onde o número de casos da doença vem aumentando, inclusive aqui na nossa região tivemos casos até que estão com suspeita de morte na cidade de Brodowski e a gente fala também sobre essa preocupação e, ao mesmo tempo, chamando a atenção para os cuidados no combate à dengue. Vamos falar de outros assuntos também aqui no JR23. Você não acredita, né? Muita gente precisando de uma graninha e tem mais de 7 bilhões e meio de reais. Gente, 7 bilhões e meio de reais esquecidos nos bancos. Óbvio que você tem que tomar cuidado para não cair em golpe, né? Os golpistas acabam aproveitando também. Mas tem muito dinheiro aí deixado nos bancos e, é claro, que, mais uma vez, a orientação para que as pessoas façam aí a consulta pelos canais corretos e, de repente, quem sabe você não tem uma graninha aí que você não estava nem sequer esperando. Ajuda e ajuda muito, principalmente no começo do ano. Vamos falar também do Mundo da Bola. O esporte é destaque. O Botafogo, é o Botafogo do Rio de Janeiro, continua em Franca e vai fazer o seu jogo contra a equipe do Grêmio Novo Horizonte. E no jogo é daqui a pouquinho no Estádio Municipal José Lancha Filho. O jogo é esse válido pela Copinha São Paulo. Francana está eliminado, mas a cidade continua como sede da competição. Tudo isso e muito mais aqui no JR23. A nossa primeira pausa, mas é rapidinho. É tempo de tomar só uma aguinha e já já a gente está de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 Medida que o objetivo é mapear a cidade em relação aos locais com indícios da presença de larvas do mosquito transmissor da dengue. Junto com as visitas serão feitas coletas de materiais para exames de laboratório. E a partir dos resultados apurados, apontando a incidência de larvas, é feita uma programação para o trabalho de campo. Essa ação faz parte da política preventiva de combate aos criadouros do mosquito da dengue. Implementada pela Secretaria de Saúde, que reforça a importância da população se manter atenta e também ser aliada no trabalho de combate, evitando caixas de água, você tem que sempre manter limpo, caixa d'água fechada, calhas e vasilhas limpas, evitando todo tipo de água parada nos quintais, mesmo no interior das moradias, especialmente em vasos com plantas, que é um grande vilão para a procriação e proliferação do mosquito da dengue. Nós temos aqui uma arte muito bacana que fala sobre esse pente fino, essa avaliação de densidade larvária que vai acontecer em Franca a partir de segunda-feira. Foram divididas sete áreas em quatro regiões. São mais de 4.200 imóveis que serão vistoriados. Esses imóveis ficam nas regiões ali do Jardim Aeroporto 1, na Zona Sul, Vila São Sebastião, compreendendo a região da Zona Oeste, no Parque Vicente Leporaes, na região norte, e Jardim Brasilândia, na zona leste da cidade. É extremamente importante esse dado, porque é exatamente o que vai nortear o trabalho da visitação casa a casa. Sete horas, oito minutos. O Jair 23 continua falando sobre isso, porque alguns estádios, inclusive nós tivemos aqui na nossa região também, uma preocupação na cidade ali de Brodowski, com o aumento da demanda de pessoas apresentando sintomas de dengue, inclusive há a investigação da morte de uma criança, e a gente não quer que isso aconteça em local nenhum, e também por isso é importante o trabalho de prevenção e combate. Mas em alguns locais as pessoas já estão sofrendo com o aumento de casos da dengue. Dores e manchas vermelhas no corpo, febre alta e mal-estar. Estes foram alguns dos sintomas apresentados pelo Augusto. Após exames, o diagnóstico, dengue. Eu não dormia direito, era muita dor no corpo. Dores nas costas, dor de cabeça, terríveis, dez dias terríveis. No verão, a atenção à doença deve ser redobrada. É nesta época que o mosquito da dengue se reproduz com mais facilidade. As chuvas e o calor propiciam um ambiente mais favorável aos criadouros. Por isso, é fundamental eliminar focos de água parada. Apesar de comum, a dengue preocupa e pode matar. Uma pessoa com dengue que não receba uma atenção de saúde adequada, uma interlatação, recomendações, suas orientações quanto aos sinais de alarme, ela pode evoluir cada vez mais com a forma grave e até com óbitos. No ano passado, o Brasil alcançou o recorde de mortes causadas pela dengue. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, a doença matou 1.094 pessoas em 2023. O número supera 2022, quando foram registradas 1.018 mortes. No total, foram mais de 1.600.000 casos da doença, 200.000 a mais do que no ano anterior. O Acre está em situação de emergência por 90 dias, por conta do aumento de 106,6% dos casos de dengue. No fim do ano, o imunizante contra a dengue foi incorporado ao Sistema Único de Saúde. Com isso, o Brasil é o primeiro país a oferecer a vacina na rede pública, com campanha nacional prevista para começar em fevereiro. A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, já se antecipou e começou na semana passada a vacinação do público-alvo de cerca de 150 mil pessoas entre 4 e 59 anos. Foi uma vacina de vírus atenuado e se mostrou bastante eficaz, uma eficácia global em torno de 80%, mas principalmente ela foi eficaz para prevenir a internação e isso se gerou em torno de 90%. E ainda falando sobre a área da saúde e a preocupação com tudo aquilo que a gente consumiu. Você sabe como são produzidos os alimentos que se criam, alimentos sólidos, inclusive também as bebidas, porque nesta semana uma informação realmente bastante preocupante gerando também alerta em relação a essa questão daquilo que todos nós consumimos, com a incidência de resíduos plásticos, até mesmo na água, sabe a garrafinha de água mineral? Pois é, veja só. A água engarrafada contém muito mais fragmentos de plástico do que se pensava. Os cientistas que participaram da pesquisa publicada na revista científica americana Proceedings of the National Academy of Sciences contaram uma média de 240 mil pequenos pedaços de plástico por litro de água em três marcas líderes. O número é de 10 a 100 vezes maior do que as estimativas anteriores e levanta possíveis preocupações com a saúde que exigem estudos mais aprofundados. A equipe espera testar a água da torneira, que também contém microplásticos, embora em níveis muito mais baixos. Um dos coautores do artigo disse que não desaconselha o consumo de água engarrafada quando necessário, pois o risco de desidratação pode superar os possíveis efeitos da exposição aos nanoplásticos. A atenção mundial sobre os microplásticos aumentou nos últimos anos. Eles se desprendem de fontes de plástico maiores e agora são encontrados em todos os lugares, desde os polos até os cumes das montanhas, chegando à água potável e aos alimentos. Enquanto os microplásticos têm menos de 5 milímetros, os nanoplásticos são definidos como partículas menores que a milionésima parte de um metro. São tão pequenos que podem atravessar o sistema digestivo e os pulmões, entrar diretamente na corrente sanguínea e, consequentemente, nos órgãos, incluindo o cérebro e o coração. As pesquisas sobre o impacto das partículas nos ecossistemas e na saúde humana são limitadas, embora estudos iniciais de laboratório as tenham associado a efeitos tóxicos, como anormalidades reprodutivas e problemas gástricos. JR23 faz aí mais uma pausa e no próximo bloco tem mais informações para você que está aqui ligado na TV Franca, a TV que mostra você. Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvido e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Começo de ano não é fácil para ninguém O orçamento fica mais enxuto, mais apertado, as contas vão chegando Imagina se você tiver aí a possibilidade de conseguir um dinheiro que você nem estava esperando Pois é, aqueles valores a receber E olha que tem muita grana ainda esquecida nos bancos Só para você ter uma ideia, os dados foram divulgados recentemente E mais de R$ 7,5 bilhões ainda estão à espera dos donos Você já fez a sua consulta? Mas a gente aproveita também aqui a oportunidade para você alertar você em relação aos cuidados Porque tem muito golpista aproveitando a situação Então você tem que entrar nos canais oficiais do governo, do Banco Central Para fazer ali a consulta se você tem algum valor a receber ou não É, não custa tentar, né? Porque tem mais de R$ 7,5 bilhões à espera dos donos Tem a reportagem completa? Vamos ver então, joga na tela Mais de 42 milhões de pessoas físicas e jurídicas ainda não fizeram resgate dos créditos Para saber se tem valores a receber, é preciso acessar o site do Banco Central E inserir os dados solicitados No caso de pessoa física, são o número do CPF e a data de nascimento Para pessoas jurídicas, o CNPJ e a data de abertura da empresa Depois, basta transcrever os caracteres da figura e clicar em consultar O resultado sai na hora Mas para saber o valor exato, é preciso ter conta no site gov.br Essa consulta é livre, é aberta, pode ser feita por qualquer pessoa E a resposta é sim ou não Para qualquer coisa além disso, você saber qual é a instituição financeira Qual é o valor, qual a origem do recurso Fazer ou não resgate via Pix, você precisa da sua conta gov.br A maior parte das quantias a receber pelos beneficiários é pequena 63% vão resgatar até 10 reais E apenas cerca de 2% tem direito a receber mais de mil reais Existem duas formas para receber o crédito Entrar em contato com a instituição financeira E solicitar o recebimento diretamente com eles Ou fazer a solicitação por meio do sistema valores a receber por Pix O Banco Central alerta para que o beneficiário não caia em golpes A primeira informação, a primeira dica é O único site, o site do Banco Central É isso aí, vamos falar agora também sobre oportunidades O Fundo Social de Solidariedade tem diversos cursos de qualificação através da Escola da Moda As inscrições já estão abertas, foram abertas agora na quarta-feira E é claro que pode ser uma oportunidade para você estar procurando um aperfeiçoamento Até às vezes quem sabe quer mudar aí de foco e tentar uma outra coisa para conseguir uma renda extra também Vamos jogar na tela aqui as artes para você Quais são os cursos que estão sendo oferecidos Curso de modelagem infantil feminina vai acontecer do dia 5 de fevereiro a 29 de maio Das 8 da manhã às 11 horas, às segundas e quartas As aulas serão lá na Avenida Champanhar, na sede do Fussol Iniciante de modelagem, corte e costura, período da tarde O período é o mesmo, de 5 de fevereiro a 29 de maio Das 14 às 17 horas Às segundas e quartas também, as aulas na sede do Champanhar Vamos virar a página aqui do JR23, seguindo também com as informações Iniciante de modelagem, corte e costura no período da noite Das 19 às 10 da noite As aulas de segundas e quartas Também lá na sede do Fundo Social, na Avenida Champanhar Iniciação em manuseio de máquina industrial Dia 6 de fevereiro ao dia 30 de maio As aulas às terças e quintas, das 7 das noites às 10 da noite Também lá no Fundo Social Tem mais aí produção? Vamos lá Então a gente apresenta para você que está acompanhando aqui O JR23, o curso de customização Ele vai acontecer de 9 de fevereiro a 10 de maio Essas datas que eu estou falando é de aplicação das aulas já As inscrições já estão abertas Das 8 às 11 horas E o curso de customização sempre às sextas-feiras Ah, como é que eu faço para me inscrever? Está aí, ó, na tela para você Programa Caminho para o Emprego www.franca.sp.gov.br Ou pelo telefone 16 37 11 93 11 Mantenha a arte na tela, por gentileza Tem algumas informações ainda que a gente tem que passar aqui Para o nosso amigo telespectador Que com relação aí também A idade, né? É necessário ter mais de 18 anos Noções de leitura E cálculos matemáticos Então está aí, portanto, né? As informações relacionadas aos cursos da Escola de Moda Cursos gratuitos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade Prestação de serviços, utilidade pública Você também encontra aqui, ó No JR23 Intervalo e a gente volta já já Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor E agora as informações do Mundo da Bola O torcedor do basquetebol está com saudade Afinal de contas, o César e Franca fez uma verdadeira maratona de jogos Longe aqui do Templo do Basquete O Pedro Acão Foram quatro partidas dessas Conseguiu três vitórias Calma, porque a saudade Ela será agora O torcedor poderá matar a saudade, na verdade No próximo domingo Já tem jogo da equipe francana A equipe joga contra a Unifacisa Aliás, a única derrota desses quatro jogos fora Foi exatamente contra a Unifacisa Tem até uma promoção de ingressos Vamos ver, coloca na tela aí pra gente Passar aqui pro nosso amigo telespectador Um jogo com gostinho de revanche, na verdade Contra a Unifacisa Dezoito horas no ginásio Pedro Acão Ingressos arquibancada Vinte e cinco reais Numerada cinquenta reais Esse é o primeiro dos dois jogos Que abrem aí mais uma semana Do César e pelo NBB Depois a equipe francana joga no dia dezesseis Contra o basquete cearense Contando aí com o apoio do torcedor Apaixonado pelo basquetebol francano Vamos falar também sobre futebol Aqui no JR23 Você que acompanha sempre o programa todas as noites Sabe que nós temos destacado aí a copinha Bom, não deu pra francana Foi eliminada Mas o Botafogo continua em franca e joga logo mais A equipe do Botafogo A equipe do Botafogo fez aí uma boa campanha Afinal de contas, classificado em primeiro lugar no grupo 5 Com 100% de aproveitamento E vai enfrentar o novo horizontino na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior A equipe do interior avançou na segunda colocação do grupo 6 Com 5 pontos depois de empatar com o Jacuipense da Bahia Como o glorioso teve melhor campanha Continua em franca e os jogos no estádio municipal José Lanchafi O novo horizontino por sua vez Fez aí uma viagem de cravinho Cerca de 100km E joga daqui a pouquinho contra a equipe do Botafogo Vamos colocar a arte Fica o convite aí pro torcedor também quiser acompanhar Tá aí portanto 7h30 daqui a pouquinho Já bola rola no estádio municipal José Lanchafilho Pra equipe do Botafogo e no novo horizontino Franca continua sendo sede da maior competição de base do Brasil E quem sabe até do mundo Continuamos falando em esporte Falei aqui durante essa semana que o brasileirão O campeonato paulista, o paulistão Começa já agora dia 20 E os grandes clubes, aqueles que vão disputar o paulistão Já estão aí em ritmo acelerado de apresentação No ano passado, teve um time que foi a sensação da competição Afinal de contas, derrubou alguns grandes E chegou inclusive na final Foi o vice-campeão paulista Eu tô falando desse time Joga na tela É o Água Santa Pois é Os treinamentos já foram retomados Com uma nova, um novo formato Com nova comissão técnica Mas a equipe do Água Santa Já vem fazendo aí as suas contratações E um velho conhecido voltou pra casa Neilton é o mais novo atleta do Água Santa Para o paulistão 2024 Com passagens marcantes pelo Santos, Botafogo, Vitória e Cruzeiro Neilton voltou para a cidade onde foi criado Para o clube que jogou quando era criança O então menino do Inamar Jogou na categoria Dente de Leite Época em que o clube ainda era amador O atacante também jogou pelo São Paulo Esporte Curitiba Internacional Lembrando que o Água Santa Está fazendo a sua pré-temporada em Guararema Onde iniciou nessa fase de preparação Já visando a estreia no Campeonato Paulista Contra o Red Bull Bragantino Na estreia do paulistão O Água Santa trouxe alguns atletas de volta Como por exemplo o Bruno Bezenga Também está de volta A equipe do Água Santa Foi o artilheiro da temporada passada O Arthur, lateral esquerdo E também o Neilton O Neilton inclusive falou Sobre essa expectativa De jogar pelo novo clube Estou muito feliz de estar voltando para casa A gente espera fazer um bom paulistão de novo A expectativa é muito grande também E o treinamento do jeito que está sendo Muito intenso É isso que a gente vai levar também para a competição E o Pivete já deixou bem claro Que essa é a intensidade que ele quer E tenho certeza que o paulistão que a gente fez nesse ano 2024 vai ser também muito melhor Tenho certeza disso Um momento muito importante Um momento de muita alegria Muita felicidade mesmo Não estou falando aqui da boca para fora Passei por uns momentos difíceis agora Os últimos anos da carreira Falava que ele ia ser o novo Neymar E estar aqui hoje Para mim está sendo um dos motivos Um das questões mais felizes da minha carreira Ao todo Já vivei momentos felizes Em grandes clubes E hoje eu vivo um momento muito feliz também E um grande clube Então Estar voltando para a Diadema É Onde eu cresci Onde passa um filme na cabeça Onde praticamente foi a minha trajetória Onde iniciou a minha trajetória Então Sei que a responsabilidade vai ser muito grande É muita expectativa por parte Da minha família Dos meus amigos Da cidade de Diadema E com certeza Pode esperar do Neilton Um foco Uma determinação Uma vontade de vencer Uma vontade de De colocar o Água Santa Ainda mais Em outro patamar É isso aí Isso aí é o Neilton Falando sobre o retorno Ao time que o revelou Ainda nas categorias de base Né 7h31 Final de programa Final de JR23 Mas na segunda que vem Estaremos de volta Às 7h da noite E ao vivo Na tela da TV Que mostra você Um abençoado Final de semana Tchau Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca Vamos lá E para acaba de ter Quando você glá O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br Fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.